Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Continuamos aqui no Maranhão, continuamos aqui fazendo a entrega desse lindo trator na promoção força do Campo Bradesco. Esse trator que é o seguinte, é o primeiro da terceira temporada, não é isso mesmo? O Roberto Marconi, ele é o gerente de agronegócio aqui, pé quente, aqui da região, onde é que você fica? Oi Carlão, a gente fica em Recife, a nossa plataforma funciona do atendimento do Sergipe até o Maranhão. E a gente está aqui, nessa data, entregando esse trator, nessa campanha Força do Campo, que acaba trazendo ao produtor rural, estreitando esse relacionamento. É mais uma ação muito assertiva que o banco tem e a gente está com esse prazer de entregar o primeiro trator aqui na região. Ah rapaz, o Robertinho aqui, fala bem rapaz, o Ulisses Reis aqui, ele é o homem que comanda o agronegócio aqui no Nordeste, seja bem-vindo ao Fala Carlão. Obrigado Carlão, mais uma vez com você aqui, é uma satisfação muito grande, a gente esteve junto lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Baías Farm. E você, como se diz, é o caba do pé quente, né? Aqui agora a gente entregando o primeiro, acho que de muitos tratores que nós vamos tirar aqui no Nordeste, porque o Roberto Marconi e o Roberto França são o nosso lastro aqui do agronegócio no Nordeste. Nós estamos muito felizes hoje de estar aqui, fazendo essa entrega aqui e com a tua presença. Olha, eu que fico muito feliz, eu estou, aliás, eu não perdi, você sabe que eu não perdi nenhuma ainda, né? Ô Ulisses, me fala um pouquinho, quantos estados, dá um raio-x aí da sua região. Sim, nós como o Roberto falou, nós atendemos, fazemos a gestão do agronegócio no Bradesco, desde o Sergipe até aqui o Maranhão, então seria Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, né? Uma diversidade muito grande de culturas aqui no Nordeste, né? Desde o hortifruti, que é a fruticultura, né? A cassinocultura, que é o camarão, canaúba, palma forrageira e o carro-chefe, como se diz, é a pecuária, né? E o grão-chefe, então aqui a diversidade é muito grande, é um Brasil muito rico, muito próspero. Show de bola, hein, rapaz? Agora deixa eu voltar lá para o Roberto. Ô Roberto, que bom ter um time desse aqui, preparadíssimo, hein? Você viu que o menino aqui não dá cuidado, fala bem barbaridade, hein, rapaz? Carlão, quando a gente quer ser um grande banco do agronegócio, ser o melhor banco privado do agronegócio, o maior banco do agronegócio, é o time, é o time que faz a gente crescer, é o time que faz a gente expandir nossas fronteiras. Essa plataforma que o Ulisses hoje é responsável tem mais de um bilhão de financiamentos só do agronegócio realizados em menos de três anos, né? De construção dessa plataforma e esse time, nesses diversos estados que eles comentaram, já passou de um bilhão. Um bilhão é muito dinheiro, enfim, quando você pensa numa organização financiando só a região nordeste. Aqui a gente tem Pronaf, então a gente está fazendo operações para pequenos produtores, para agricultura familiar. O Ulisses é o grande campeão do Pronaf dentro do Bradesco. Ele está financiando toda aquela região de frutas, que no nordeste é fantástico. E essa região mais aqui do Piauí Maranhão, que é uma região de produção de larga escala de milho, soja, pecuária, onde o Robertinho cobre, né, Fernando? O Robertinho, não, o Roberto aqui cobre, andando por esse estado todo, enfim. E com a felicidade de trazer um trator aqui para o nordeste. Então, quando a gente quer ser representativo, quando a gente quer ser importante, o nordeste é uma região fantástica, onde a gente tem que estar bem posicionado. E esses dois profissionais fazem aqui uma entrega, assim, como poucas instituições financeiras fazem. Maravilha, hein? Muito bom ouvir isso do chefe, hein? Quanto tempo você tem de Bradesco? Então, Carlão, eu tenho 12 anos de Bradesco, né, na plataforma de agronegócio. Quando você entrou no Bradesco, você podia trabalhar criança, 12 anos? Como é que é a história aqui? Eu não estou entendendo isso. Quantos anos você tem? Então, Carlão, eu tenho 30 anos, né, entrei na instituição com 18 anos. Foi o meu primeiro, e é o meu primeiro emprego, né, na plataforma de agronegócio. Estamos aí há três anos e meio, né, desenvolvendo o agronegócio na região nordeste. É um prazer muito grande, né, eu que atendo diretamente o Piauí e o Maranhão, trazer aqui esse trator e beneficiar o nosso produtor rural aqui no campo. Maravilha! Ô, Liso, pra gente fechar aqui a história, já que ele falou que ele é o gerente aí, ele citou dois estados, deve ter mais. Então, como é que a sua equipe aqui, como é que é na região? A nossa equipe, nós temos o Michael, que atende Alagoas, Sergipe e Pernambuco. O Douglas, que atende Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E nós temos o engenheiro agrônomo, o Diego. Um forte abraço pra vocês. Sem vocês, nós não faríamos nada. E aqui do meu lado tem um produtor rural, o Francisco Machado Veloso. Produtor rural que planta soja, milho e, além de tudo, um homem pé quente, porque acabou de ganhar do Bradesco esse baita trator aqui. Que felicidade, hein, Francisco? Pois é, Carlão, estamos aqui muito gratos, primeiro a Deus, rapaz, e segundo essa parceria que a gente tem com o Bradesco, né, de estar financiando máquinas agrícolas aí com ele desde 2008. E agora, esse ano de 2022, no final do ano, fomos contemplados aqui com esse trator maravilhoso aqui da Massa Efex. E estamos aqui hoje comemorando, recebendo o prêmio e nessa maravilha de momento agora. E é bom, isso deve ser fruto do relacionamento, povo do Bradesco e você, vocês devem ter um belo entrosamento aí, como você falou, desde 2008 ou antes ainda? A nossa abertura de conta e começo foi em 2004. Só a partir aí de 2008 nós começamos a fazer financiamento no agronegócio e de lá não paramos mais, vem fazendo ano a ano. E nesse ano de 2022 fomos contemplados com essa maravilha de trator, mas devido a esse bom relacionamento já desde 2008 no agronegócio. Pois é, um dia passou pela sua cabeça que os caras do Bradesco iam vir aqui e trazer um trator, deixar aqui na sua fazenda, hein, para entregar em mãos. Como é que é isso? Rapaz, em nenhum momento, acho que nem sonhando pensava nisso. Em estar participando de um sorteio e ser contemplado com uma máquina dessa. É, né? De forma nenhuma, mas estamos aqui, né, grato hoje e satisfeito de estar recebendo essa máquina e através desse bom relacionamento aí com o Bradesco. Espetacular. Escuta, fala um pouquinho para mim de quanto de lavoura você faz aqui, desde quando a lavoura existe na sua família. Me conta um pouco como é que é a história de vocês como produtores. Olha, nós estamos aqui já nessa propriedade plantando desde 2000 e... final de 2002, safra 2002 para 2003. E estamos aqui ao longo de 20 anos, começamos plantando poucas hectares. hoje fomos crescendo ano a ano. Hoje só aqui estamos plantando 1.200 hectares. Graças a Deus, com esse... colhendo os frutos do nosso trabalho aqui nessa área de 20 anos. E com boa produtividade. A produtividade tem aumentado bastante aí ano a ano? Como é que é? Sim, sim, Carlão. Ao longo do tempo, nós fomos procurando conhecimento, melhorando ano a ano e melhoramos nossa produtividade. Hoje estamos colhendo aí na casa de 120, 130, às vezes até 140 sacos de milho por hectare. E na soja aí nessa faixa de 60 a 65 sacos de soja por hectare. E vem cá, e a sua história, você sempre foi produtor desde criança ou você fez outras coisas na vida? Como é que foi? Não, não, sempre produtor rural. Sempre produtor para comerciante de grãos. E fomos parando com o comércio de grãos e começamos a migrar para a área rural, para plantio. E desde então até hoje só a atividade principal é essa mesma. E é uma atividade gostosa, é uma atividade boa, né? Sim, sim, muito prazerosa. A gente tem prazer de estar plantando, cultivando a terra e colhendo os frutos aí de cada ano. E vem cá, você já tem uma prole aí, quantos filhos você tem? Me conta um pouquinho da sua trajetória aí. Eu já sei, eu já falei com a Catiane, já falei que já sei que tem o Francisco filho aí, o Francisco Júnior. Como é que, como é que, tem mais filhos aí, tem mais herdeiros na praia? Sim, sim, tem. Eu fui casado há quase 18 anos com a primeira esposa. E tivemos aí um fruto de três filhas, uma já com 22, outra com 18, outra tem 10 anos. E daí não deu mais certo o casamento, nos separamos, nos damos bem até hoje. E aí casei novamente e hoje tem um rapazinho, o Francisco Júnior. Que tá aí começando a vida e vamos torcer pra que goste do campo e venha trabalhar comigo na roça. Pois é, é bom demais, gente trabalhando na roça. E o seu pai e sua mãe estão sempre por aqui também, né rapaz? Sempre, sempre. O pai praticamente não sai daqui, vive aqui na roça. A mãe que fica mais entre a cidade e aqui a roça, mas eu e o pai é a nossa vida, é isso aqui. E a cidade fica, qual que é a cidade que a sua família tem em casa, como é que é? É, nós moramos aqui em Bom Jesus das Selvas há muito tempo, somos pioneiros aqui até no plantio de grãos mecanizado. Acho que desde 2002 começamos aqui essa trajetória. E a nossa sede aqui, a nossa cidade é Bom Jesus das Selvas, fica aqui a 32 quilômetros. Eu tava vindo de Imperatriz pra cá e a gente percebe assim, a gente meio que parece que vai descendo, né? Tem uma de Imperatriz pra cá, a gente desce bastante. Mas assim, o cenário é muito bonito, né? O estado é muito bonito. O que você diria pro produtor lá do Rio Grande do Sul, pra quem quiser investir? O estado é um estado que... qual que é a sua nota? O que você falaria a respeito do estado do Maranhão? Ah, Carlão, sou até suspeito de falar, né? Porque eu sou apaixonado pelo Maranhão, sou maranhense. E pelo pouco conhecimento que tem, a gente sabe que essa região tem um potencial enorme. As terras produtivas, até baseado mesmo nas análises que é feita aí pelos técnicos, pelos agrônomos. E o que a gente pode indicar é que se alguém quiser fazer investimento na região, no estado, que venham, que eu tenho certeza que não vão... vai ser bem satisfatório pra eles. Olha, aqui do meu lado, o Edmo Neto, o Edmo, deixa eu te falar, você é pé quente, eu queria saber o seguinte. Pra gente fechar essa conversa aqui, o que você aprendeu hoje, o que você leva pra casa aqui desse evento tão bonito? Pois é, Carlão, que história boa de contar, né? Uma história de sucesso do produtor, que deu depoimento aqui, que o banco apoiou desde o início da atividade dele, né? Essa parceria do Bradesco, e a gente fica feliz. A gente leva aqui o banco, que comemora 80 anos esse ano, né? E de fato, 80 anos de apoio ao agro, né? E o que a gente fica mais feliz é porque esses votos, essas expectativas se renovam. O próprio produtor, que sou o Francisco, ele fala, ó, essa parceria não para por aí. E hoje ele é um promotor da nossa marca, um promotor do agro do Bradesco, né? Então, toda essa história é uma história muito bonita de se contar, né? E essa promoção força do campo Bradesco, ele também demonstra, né, o Bradesco nitidamente a vocação para ser o banco do agro, consolidar como o banco do agro do Brasil, né? Ô Roberto, aqui na... depois de sete entregas de tratores, né? A primeira aqui no Nordeste, qual foi o seu aprendizado? O que você leva desta entrega aqui no Maranhão, na famosa região do Mato Piba? Bom, essa sétima entrega, você acompanhou boa parte das entregas, todas as entregas, acho que você acompanhou. Eu que não estava em uma, em função da pandemia no Goiás. Mas cada entrega é uma emoção diferente, né, Carlão? A gente já entregou trator para acionista de grandes companhias, a gente entregou trator para um produtor de laranja na região lá de Bebedouro, a gente entregou lá no Sul para produtor rural pequeno também. Aqui é um produtor médio, né? Mas é um produtor que está há 20 anos trabalhando a terra, está construindo o seu patrimônio. E hoje, em especial, ele trouxe a família toda. Ele parou a atividade na fazenda para nos receber. Então, para ele, o evento foi mais do que a entrega de um trator, foi reunir a família e agradecer. Agradecer a Deus, que eles falaram muito isso, e isso que é importante. Mas ver a emoção dessa família em estar ganhando, enfim, mais um equipamento para a propriedade, mais uma atividade que eles vão poder praticar com o trator. Mas, assim, a satisfação, a alegria, o fato de estar gratos, né? Enfim, a gratidão, que é um negócio fantástico. Maravilha, gente! E para você que não perde nenhum Fala Garlão aqui pelo canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente vai ficando por aqui. Programa Fala Garlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. A gente vai ficando por aqui. Tchau!